Adolfo Campos, boa tarde para você. Boa tarde para você, Luciana, para você também, Almir. Boa tarde. Gente, isso aqui, ó, parece o quê? Coração de mãe. Entra, gente, sai, gente. Sempre cabe mais um, né, Adolfo? É, o telespectador quer assistir o jornal, entra aqui no nosso estúdio, acompanha ao vivo. Companheiro chega, sai, vem um peteco. Tamo junto. E o Atlético, hein? Perdeu, perdeu. Perdeu para o Grêmio, se afundando ainda mais na lanterna. Confira. Antes de começar a partida, os jogadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, atleticano que morreu no último domingo, vítima de um infarto. Atlético e Grêmio entraram em campo com objetivos bem diferentes. O dragão quer se livrar da lanterna e os gaúchos almejam se aproximar do Corinthians, líder da competição. Um jogo dos opostos entre o último e o segundo colocado do Brasileirão. O Atlético veio embalado de uma vitória fora de casa, em cima da Chapecoense. Por outro lado, o Grêmio estava invicto a cinco jogos. As duas equipes tocaram bem a bola no início do jogo. O primeiro lance de perigo foi essa cabeçada de Jorginho, que acabou indo para fora. Aos 30 minutos, outra boa oportunidade para o Atlético. Mas o goleiro Marcelo Groi defendeu. Os goianos insistiram nos ataques, pressionaram, tiveram o domínio da bola, mas pecaram nas finalizações. O dragão praticamente dominou o primeiro tempo. Nos minutos finais, depois da cobrança de falta, Gilvan cabeceou e a bola bateu no travessão. Foi por pouco. O segundo tempo não foi diferente. As duas equipes voltaram pressionando. A torcida do Atlético reclamou da arbitragem durante todo o jogo. Faltas de cartões que não teriam sido marcados. E o duelo entre as duas pontas da tabela rendeu grandes emoções. Susto na área do Grêmio com essa cobrança de falta. E perigo na área rubro-negra no contra-ataque gremista. Mas até então, gol que é bom, nada. Até que aos 38 minutos, todo o domínio que o Atlético mostrou foi por água abaixo. O atacante Michel recebeu a bola e balançou as redes para o Tricolor no Estádio Olímpico. E não sobrou tempo para tentar mudar o placar. E a partida acabou em zero para o Atlético e um para o Grêmio. O Atlético não se intimidou com a posição do Grêmio na tabela e jogou bem praticamente toda a partida. Mas em futebol é aquela história. Para vencer, tem que fazer gol. E foi o que não aconteceu. O ditado diz que sempre há uma luz no fim do túnel. Mas para o Atlético, a única luz do momento é a da lanterna. Não podemos lamentar. Temos que buscar novamente. E seguir o trabalho. Acreditamos que estamos no caminho em termos do que nós estamos produzindo. Agora temos que colocar essa bola em gol. Que ironia, não, seu Adolfo? Justo o Michel, que já foi atleticano? Pois é. No ano passado, tinham dois volantes no Atlético. O Pedro Bambu, que a maioria adorava. E eu, chato demais, gostava do Michel. Esse grandão que joga lá no Guilherme, joga muito. E aí fez o gol. E a gente previu a derrota do Atlético, né, Luceno? É comum, né? É a luz no fim do túnel aí, dita pelo nosso colega João Vítor. Está difícil a lanterna acender para o Atlético, né? Está faltando pilha, né, Adolfo? O Joãozinho, João Vítor, você que é um menino que nós gostamos muito, a luz do Atlético não é fim do túnel, não é fim do mundo. Vai estar longe assim. Ave Maria. Mais uma vez, afunda um pouco mais, né? Ah, não dá. Eu penso que o Atlético não vai se recuperar. Penso, o campeonato até no começo de dezembro. Tem coisa demais. Muita água para rolar por cima da ponte. Porque de mais da ponte, ela rola toda hora, né? Nada de técnico novo até agora? Não, vão ficar com esse companheiro aí mesmo, parece. Por enquanto, né? Mas nada que mais uma derrota não faça, talvez, as pessoas mudarem de opinião. É, sem dúvida. E com falhas na defesa, o Goiás tem pouco tempo para treinar para a próxima partida pela Série B. Amanhã recebe o Oeste. A derrota para o Internacional apontou um sério problema do Goiás, o setor defensivo. Se Marcelo Rangel tem se esforçado para fechar o gol e pegar pênaltis, o resto do time não tem colaborado muito e tem deixado a defesa vazada. Os três gols levados contra o Internacional estão difíceis de digerir na serrinha. Por lá, o técnico Argel Fux trabalha mudanças no setor para a partida de amanhã contra o Oeste. O tempo é curto para os treinos, mas as alterações devem ser feitas. Até porque o técnico Esmeraldino tem que enfrentar além das falhas, baixas na zaga e nas laterais. O lateral direito, Tony, saiu com uma lesão no braço esquerdo e deve continuar fora. Isso abre a chance do boliviano Saavedra fazer a estreia como titular. Para as zaga, as opções são Fábio Sanches, que cumpriu suspensão, Bruno Aguiar, Everton Senna e David Duarte, que jogou em Porto Alegre. Goiás e Oeste se enfrentam sexta-feira às oito e meia no Serra Dourada com portões fechados. Com 23 pontos, o time Esmeraldino está na décima terceira colocação, três pontos acima da zona do rebaixamento. O Oeste tem um ponto a mais e está em uma posição acima dos Esmeraldinos. Pois é, né, Sô Adolfo? É confronto direto, né? Um em décimo segundo, outro em décimo terceiro. Agora jogo sexta-feira com portões fechados. O que você acha? Acho graça. Ainda bem que eu não estou escalado lá na rádio em que trabalho. Sexta-feira de noite... Goiás e Oeste. O Goiás ruim, o Oeste horroroso. Um é décimo segundo, um é décimo terceiro, sexta de noite, dia do povo sair um pouquinho para farrear. Não, não, a gente até falava isso aqui internamente. Mas olha aqui, e o Goiás não é favorito, não, nesse aí. Sabia? Está ficando cada vez mais difícil, né, Eduardo? Ah, está, querida. Você faz uma cara tão engraçada, você fica triste. Está ruim demais da conta. A cara da situação do Goiás hoje, né? É, e eu tenho o prazer de falar que dinheiro é bom, desde que na mão de pessoas inteligentes. Competentes. É. Sim. Que não é o forte do Goiás nessa temporada. E o Vila Nova tem uma marca no mínimo curiosa. Sem perder para os times que brigam pelo acesso, acumula derrotas para os que lutam contra o rebaixamento. Na terceira colocação, o Tigrão volta a campo contra o Londrina na segunda-feira. Em terceiro lugar e na briga pelo acesso à Série A, o Vila Nova tem tido vitórias importantes contra outros times que também brigam para figurar na elite do futebol brasileiro. Caso do América Mineiro, Guarani e Internacional, por exemplo. Por outro lado, tem perdido para os que lutam contra o rebaixamento, como a derrota para o Lanterna Náutico na terça-feira. O Vila Nova caiu para a terceira posição e ficou a dois pontos do oitavo colocado, Londrina, próximo adversário do Tigrão. E esta derrota levanta um questionamento. Por que o Vila consegue vencer os concorrentes mais fortes e tropeça diante de equipes que estão mal na tabela? Contra os primeiros colocados, o Tigrão teve quatro vitórias, dois empates, um aproveitamento de 77%. Mas contra os últimos colocados, a situação é bem diferente. Foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória contra o Figueirense. 19% de aproveitamento. Com 29 pontos, o Vila visita o Londrina na segunda-feira. Até lá, tem tempo de avaliar esta situação e digerir a derrota para o Lanterna da Série B. E como os times goianos, né, Adolfo, tem essa mania, né, ganha quem está lá na frente perto dele e perde para quem está lá caindo pelas tabelas. Nós fomos bem nessa parada de novo. O Vila ganhou de todos que estão no grupo dos quatro melhores e perde lá atrás. O Vila é aquele rapaz, Lucila, se dá bem com moça bonita. Aí um dia que ele está meio tonto, ele vai numa moça feia e ela não quer ele. Vence os mais fortes e derrotado pelos mais fracos, né? Esquisito o Vila, né? E o Corinthians volta a vencer e segue líder isolado com 44 pontos. Já o Santos bateu o Flamengo em casa. Veja os gols da Série A. A partida marcou a volta das faixas, instrumentos e dos bandeirões nos estádios paulistas. Resultado da assinatura de um termo de compromisso entre as torcidas organizadas, a PM e a Justiça de São Paulo. Com a rivalidade em alta depois de decidir em vaga nas semifinais da Copa do Brasil, na semana passada, Santos e Flamengo entraram em campo para brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O atacante Paolo Guerreiro saiu machucado ainda no primeiro tempo. Felipe Vizeu, que entrou no lugar dele, acertou a trave e deu trabalho ao goleiro Vanderlei. No intervalo, a torcida fez um bonito espetáculo. E a partida que começou morna esquentou para valer no segundo tempo. Ricardo Oliveira chutou a bola e sobrou para Bruno Henrique, que tocou entre as pernas de Diego Alves. 1 a 0. O Flamengo empatou nessa pintura de Everton Ribeiro, que nem Vanderlei, em grande fase, foi capaz de pegar. Felipe Vizeu entrou na área e teve calma para virar o jogo. Mas a expulsão de Rodinei ajudou o Santos a crescer na partida. Aos 38 minutos, Alisson acertou essa bomba de fora da área para deixar tudo igual novamente. E Ricardo Oliveira, de cabeça, selou a vitória Santista, para a alegria de mais de 27 mil torcedores. No Mineirão, Fagner cruzou da direita. Maicon se enrolou com a bola e ela sobrou para a Jô abrir o placar diante do Atlético Mineiro. Com 11 gols, o atacante do timão é o artilheiro isolado do campeonato. No segundo tempo, Rodriguinho recebeu a bola ajeitada e deixou Leonardo Silva no chão. E definiu 2 a 0. O Atlético Mineiro é o décimo na tabela e o Corinthians segue na liderança disparada. Quem também venceu longe de casa foi o Palmeiras. Pouco antes do intervalo, na cobrança de falta, Igor Rabelo desviou contra o próprio gol e enganou o Gatito Fernandes. Fez contra. Palmeiras 1, Botafogo 0. No segundo tempo, Botafogo chegou ao empate. Rodrigo Pimpão aproveitou o rebote e guardou. Só que o atacante, Deverson, aproveitou o cruzamento do experiente Zé Roberto e fez o gol da vitória palmeirense. O Verdão é o quarto e o Botafogo, sétimo. Na Ilha do Retiro, no Recife, o técnico Abel Braga voltou a comandar o Fluminense depois da morte do filho no fim de semana. Ele foi homenageado antes do jogo. Com a bola rolando, o Flu fez 2 a 0. Gustavo Scarpa marcou um golaço de fora da área. E Renato Chaves ampliou. Só que o esporte diminuiu com o André. E chegou ao empate com o Patrick depois de uma bela arrancada. 2 a 2. O esporte é o sexto e o Fluminense é o décimo segundo. Em Salvador, o Vitória bateu a ponte preta. O colombiano Treves marcou duas vezes. Nem o ampliou. No segundo tempo, o Elton fez esse golaço e diminuiu para a ponte preta. 3 a 1 para o time campineiro. E vamos direto para o Abraço Futebol Clube. O Jornal do Meio Dia vai para o mundo todo. A gente já sabe, através do nosso site tvsd.com.br. Ao vivo, a gente recebe participações. O Jornal do Meio Dia é igual a nós mesmos. O mundo inteiro. Vem participação de Bruxelas, de Londres, até de Andorra. Mas essa turma é especial. Lá da Espanha, um abraço ao aniversariante de ontem, o Pedro Mico Mendes. Juntamente com a Maria de Fátima, nos acompanhando. Um abração a todos vocês, parentes do Marivan. Maria de Fátima é a irmã dele. Você falou tão bonito, que coisa linda. Vai você aí, pai. Vou então, vai. Se eu te falar, você conhece um chará meu chamado Almir Luiz? Almir Luiz. Ele é editor do Chester do jornal O Arauto. Sempre está com a gente lá na agência de notícias da Assembleia Legislativa. Diz que te conhece muito bem. Quero um abraço seu também, sempre ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Almir Luiz, abração para você, parceiro. Tudo de bom. E ontem, Adolfo, eu estive lá no barzinho, ali no setor Marista, onde ficava o antigo Bahrein. O meu Adolfo vai lá. Vai, é muito bom o bar lá. O pessoal também sempre ligado no Jornal do Meio Dia. Tem lá os garçons Irã, o Alex, o Antônio Marcos e também o Adiel Júnior. E um abraço também para o Métri, o cowboy e o sobrinho, que é o gerente da casa. Cowboy, que é lá de Araguaína. Para os desavisados, lá é barzinho. Não é barzinho. E falando em cowboy, tem um abraço aqui para o Orlando Cowboy e para a Maria Nilza, que estavam acompanhando o Jornal do Meio Dia com a gente. Eu vou começar com um beijo, pode ser? Pode. A Kelly Medeiros, vai ser bonita assim, lá perto de casa. Beijo para a Aldi, que também é linda, e o filhinho dela, o Zé Guilherme. E beijo para a Júlia Eduarda, que é prima do Zé Guilherme. Então, o Newton Melo é fotógrafo desde 1985, que é assim no cartão dele. Ok? E a Andréia Cássia, falando em moça bonita, pensa numa. Pensei. É a Andréia Cássia, que mora no Goiânia, Parque Sul, em Aparecida de Goiânia. Ok? Um abraço a ela. E um abraço também a todos lá do Colégio Símbios, retomando aí as atividades, muitos alunos já focados no Enem. Um abraço ao Adolfo Campos também. O moço das moças bonitas, né? É. Vou mandar um beijo para a Luciana, sabe por quê? Porque ela é toda arisca com beijo, ela não gosta de beijo. Um abraço, Adolfo Campos. Valeu, valeu. Até amanhã, Adolfo.